Olá, boa noite. Sete vetos presidenciais estão na pauta da sessão que o Congresso Nacional realiza nesta terça-feira, às 11 da manhã. Entre eles, estão 17 vetos parciais, a lei que trata da desoneração de impostos de alguns setores. Foram vetadas as desonerações para o comércio calçadista e para empresas de transporte aéreo, entre outras. Também tem vetos parciais, a lei que define a profissão de arqueólogo. Entre os vetos está o artigo 1º, que define as atividades desempenhadas pelo profissional. Segundo os motivos do veto, isso dá margem a que essas atividades sejam consideradas exclusivas da profissão, o que não é o objetivo da lei. O único veto total impede a federalização do trecho de parte da estrada que liga as cidades de São Joaquim e Urubici, em Santa Catarina, a divisa com o Rio Grande do Sul. A explicação do veto diz que não são atendidos os critérios para inscrição desse trecho no Sistema Federal de Rodovias. Jornada de trabalho, salário mínimo e trabalho extraordinário. Assuntos discutidos hoje em audiência pública na subcomissão do Estatuto do Trabalho, ligada à Comissão de Direitos Humanos. Para os debatedores, o poder público tem que garantir uma jornada de trabalho que preserve o tempo social do trabalhador e leve em conta uma questão que é de saúde pública. A morte dos motoristas não é só um... já seria um grande problema por ser morte dos trabalhadores, mas ela é além disso. A morte dos motoristas representa risco constante nas estradas brasileiras pela desregulamentação da jornada de trabalho. Então a questão de jornada de trabalho é uma questão de saúde pública, é uma questão de trabalho, é uma questão de direitos humanos e é uma questão de saúde pública. Por isso a necessidade de regulamentação da jornada de trabalho. É uma sobreposição cada vez maior do tempo de trabalho sobre esse tempo social. Então é uma apropriação mesmo da vida do empregado para as relações de trabalho à completa disposição dos interesses da empresa ou daquele que lhe contrata. Jornada de trabalho de um lado e salário mínimo de outro são os principais elementos do vínculo empregatício. O ataque a esses dois elementos é o ataque à própria relação de trabalho como um todo. Para este representante do Ministério Público do Trabalho, a jornada para algumas categorias deve ser de 30 horas, por razões como trabalho extenuante, estressante ou pelo risco à saúde do trabalhador. Ele citou como exemplo os mineiros e os operadores de telemarketing. Assim como é o bancário, assim como é o operador cinematográfico, assim como é o músico, que são categorias abrangidas dentro desse artigo com um módulo de 30 horas. Esta pesquisadora chamou a atenção para o crescimento do trabalho informal e da redução do salário médio do trabalhador. Consequências, segundo ela, do afrouxamento da legislação trabalhista. Lidar com a nossa brutal realidade brasileira, que realidade, se a gente olhar, nós temos hoje, voltamos até, infelizmente, a predominância do trabalho informal, sobre o trabalho formal. Dados do IBGE mostraram em 2016 que 50% dos trabalhadores recebiam uma renda menor do que 15% abaixo do valor do salário mínimo. Nós temos que apostar no mercado interno, a história mostra isso e o mercado interno é só você valorizando o salário do nosso povo e da nossa gente e tem que caminhar no debate de hoje, de reduzir a jornada para que outros milhões de brasileiros tenham acesso ao trabalho. Está pronto para votação em plenário o Estatuto do Centro de Estudos Estratégicos em Defesa, vinculado à UNASUL. O centro, que funciona em Buenos Aires há seis anos, reúne especialistas de toda a América do Sul para traçar cenários de potenciais riscos e ameaças ao continente. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Segundo o relator da matéria na comissão, senador Pedro Chaves, a institucionalização do centro permitirá maior articulação das políticas de defesa dos países sul-americanos. O centro poderá contribuir para a fixação de enfoques conceituais e diretrizes básicas comuns que permitam a articulação de políticas em matéria de defesa e segurança dos países sul-americanos. O centro de estudos permanece em funcionamento, apesar da decisão do Brasil de outros cinco países, em abril deste ano, de suspender a sua participação em reuniões do bloco. Isso ocorreu depois de a Venezuela e outros três países vetarem o candidato argentino ao posto de secretário-geral da UNASUL. Segundo o professor Antônio Jorge Ramalho, especialista em temas de defesa da Universidade de Brasília, a aprovação pelo Senado do Estatuto do Centro de Estudos mostra que a UNASUL continua funcionando. A área técnica da UNASUL, nos conselhos que estão ativos, ela continua funcionando. O que está suspensa é a participação política, por orientação da própria chancelaria. O professor lembra que a UNASUL foi criada ainda durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas acabou sendo considerada uma organização ligada aos interesses dos governos de esquerda da América do Sul. A UNASUL hoje vive um impasse político, em parte por causa dessa percepção equivocada, como eu disse antes, mas muito difundida, de que se trata de uma organização com inclinações ideológicas à esquerda. Não é um processo anterior a essa coincidência, digamos, de governos de esquerda, e um processo que, a meu juízo, deve ultrapassar isso. Já passou a ideologização da UNASUL. Não interessa a quem quer que seja, ela é um instrumento de Estados criada para implementar políticas de Estado. Ramalho cita, entre os interesses comuns dos países sul-americanos, a defesa dos recursos naturais da região. Um celeiro agrícola e de um repositório de água doce, além dos minerais estratégicos e de hidrocarburos, vai chamar a atenção das grandes potências globais. A resposta estratégica da América do Sul tem sido a de promover essa cooperação para dissuadir possíveis ameaças. Quem procura o Sistema Único de Saúde para uma consulta, exame ou cirurgia, sabe que existe uma lista de espera, mas não sabe quando vai ser chamado. Um projeto em análise na Comissão de Assuntos Sociais prevê mais transparência nesse procedimento. Conseguir marcar uma consulta nos hospitais públicos nem sempre é uma tarefa fácil. Eu fiz, tirei um cisto e demorou mais ou menos quase uns dois anos para ser chamado. Dá entrada no pedido e aguardo o chamado pelo telefone. Pronto, como é que eu vou saber? Quem está na minha frente, quem está atrás? Não tem como saber. Fiz um risco, coloquei aquele grupo J, DJ e demoraram para fazer. Foi preciso eu entrar no Ministério Público, minha família. Mas se um projeto que tramita aqui no Senado for aprovado e se tornar lei, o paciente saberá em cinco dias quando será a data da consulta ou do tratamento que será feito. O paciente que precisa de uma consulta, de um exame ou de uma cirurgia, após o pedido, em até cinco dias ele tem que receber um protocolo marcando a data e local aonde haverá o procedimento. O projeto prevê ainda mais transparência na fila de pacientes que aguardam procedimentos. O texto estabelece que seja divulgada a fila de espera para a realização de procedimentos. Essa divulgação deve ser feita via internet, pelos canais de atendimento telefônico e de forma presencial, respeitando o sigilo médico e a intimidade do paciente. Determina também que qualquer alteração na fila seja informada aos pacientes. Os profissionais do SUS podem responder por improbidade administrativa, caso não permitam que o paciente tenha acesso a documentos e informações. Deixem de elaborar, atualizar e publicar semanalmente a lista com a ordem dos pacientes e alterem ou fraudem as listas dos pacientes que aguardam procedimentos. Mas só será considerado ato de improbidade administrativa se ficar provado que o profissional agiu com dolo, ou seja, se ele tiver agido com intenção e estiver consciente da prática do crime. De modo que se procura, daqui para diante, disciplinar, proteger, acabar com favores aqueles que precisam de um atendimento pelo SUS. Em nota, o Ministério da Saúde informou que controla somente a lista do Sistema Nacional de Transplantes. As demais são de responsabilidade de estados e municípios. O projeto para permitir licença paternidade extensiva aos avós, quando o pai for ausente, está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais. Glaucio e Ayla tiveram a primeira filha em Brasília recentemente. Os parentes dela moram no Rio de Janeiro, mas ela pôde contar com a ajuda dos pais nessa primeira etapa de cuidados com a bebê Fernanda. É muito, muito importante mesmo para a mulher, que a gente chega em casa debilitada, então tem o marido ali para apoiar com a criança e a gente ainda tem os pais para poder ajudar nas outras tarefas que não param. A Fernanda foi registrada e tem um pai presente, mas muitos bebês brasileiros não vivem essa realidade. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 10% das crianças brasileiras não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Um projeto de lei que começou a tramitar aqui no Senado permite que, nesses casos, a avó ou avô maternos possam tirar licença de cinco dias para ajudar a mãe. Quando nasce a criança e não tem o nome do pai na certidão de nascimento, quem ajuda normalmente são os avós. Então que seja assegurado para o avô ou para a avó materna a possibilidade de ter os cinco dias para apoiar, dialogar, conversar, aquele carinho que o avô vai dar como pai praticamente para a criança. A assunção pelos avós de uma responsabilidade paternal é perfeitamente razoável e, a meu ver, admissível. Os avós maternos Carlos, Roberto e Lúcia fazem questão de acompanhar todos os netos. Eles acham importante a união da família nesse momento. Eu acho muito importante esse projeto, porque você tem mais tempo para cuidar tanto da gestante quanto do bebê. Inclusive eu estou de férias, né? Poderia ter até de licença. Essa enfermeira obstetra elogiou o projeto. Ela considera fundamental o suporte dos avôs e avós, principalmente quando o pai é ausente, porque é fundamental a mãe contar com o apoio de algum familiar quando a criança nasce. Tem tanta coisa para fazer, não necessariamente ir lá só cuidar do bebê, não. Mas tem tanta coisa que acontece no entorno que a gente pode estar ajudando. Eu acho que essa lei é essencial. O avô e a avó merecem estar ao lado, ajudando, contribuindo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. A seguir o programa Argumento com o senador Eduardo Braga. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto